Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma prefeitura que investe cada vez mais na geração de novos empregos. Para isso, investiu na pavimentação do Distrito Industrial Líbera Casa Grande. E também ampliou o Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi, onde mais de 20 empresas já começam a ser instaladas. E quem tem visão de futuro faz muito mais. Por isso, a prefeitura de Chancherê apresenta mais uma grande ponte para o futuro. Vem aí, o novo Parque Industrial Nascer do Sol. Aqui serão instaladas mais de 40 empresas que irão receber seus terrenos com infraestrutura completa, com rede de água, energia elétrica, internet e asfalto em todas as ruas e acessos. A localização é estratégica. As margens da duplicação da BR-282, a menos de 2 quilômetros do centro da cidade e próximo ao aeroporto municipal. O novo Parque Industrial de Chancherê foi pensado para você que quer empreender e crescer em uma cidade preparada para novos desafios. Visite e invista em Chancherê. Acesse chancherê.sc.gov.br e saiba mais. Prefeitura de Chancherê. É trabalho, trabalho e mais trabalho. Oi, gente. Estou passando aqui para mandar um recado para todas e todos que estão participando do primeiro torneio internacional de futsal feminino. Nós aqui do Ministério do Esporte estamos muito felizes em participar ao lado da Prefeitura de Chancherê. O esporte voltou a ser prioridade no Brasil. E um dos principais objetivos é promover o desenvolvimento do futebol feminino em todas as regiões do país, que é tão grande e diverso. E para cumprirmos nossa meta, disseminar a prática do futsal é super importante para nós. Vamos garantir que meninas e mulheres tenham as melhores condições para praticar futebol e futsal. Por isso lançamos, no final de março, a Estratégia Nacional do Futebol Feminino. Com essa importante política pública, vamos buscar a equidade de gênero, combater racismo, o preconceito, reduzir as desigualdades e incentivar a participação das mulheres em posições de gestão. Juntas somos mais fortes. Podem contar comigo e com o MESP nessa luta. Olá! Uma ótima tarde para você que se liga! Falamos ao vivo, direto da Arena Ivo Esquizardi, em Chancherebra, Paraguai e Bolívia. Tem mais uma transmissão ao vivo, através do canal da CBF Futsal TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nessa tarde de sabadão. Vamos lá então, começando com o hino nacional das duas seleções. Começamos com o da Bolívia. Começamos com o da Bolívia. Começamos com o da Bolívia. E agora vamos à execução do hino nacional do Paraguai. Amém. 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 Número 1, Natasha Martínez. 3 para Jamila Acosta. 8 para a capitã Lorena Brits. 7, Cláudia Romero. E a 10, Paola Brits. Escalação da equipe do Paraguai. A arbitragem de hoje fica por conta de Adelice Meira Schultz. Segundo árbitro, Catiúsa. Mendecusi dos Santos, Aline dos Santos do Nascimento. Ricardo Amaral Messa, Paola Camila Silva Cirilo. Portanto, a arbitragem que vai trabalhar na partida. Do lado da Bolívia, 12 Copa. 7 para Tchurra. 10, Ivone. 8, Cílis. E 9, Galvez, o técnico Maurício da Seleção Boliviana. Detalhes para você. Esse grande jogo daqui a pouquinho. E mais uma transmissão ao vivo. Direto da CBF Futsal TV. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Curta. Se inscreva no nosso canal. Tivemos há pouco pela manhã a vitória da seleção brasileira. Brasil que venceu a Venezuela pelo placar de 2 a 0. E está na grande final amanhã. E espera por Bolívia ou Paraguai. O fato é que teremos um grande espetáculo no segundo jogo aqui na Arena. Ivo Esquizardi. No torneio internacional de futsal feminino. Que iniciou ainda na última terça-feira. E segue até amanhã no encerramento da competição. Últimos ajustes. Vamos lá para a foto da arbitragem. Também aí com as jogadoras da equipe da Bolívia e também do Paraguai. O público segue por aqui na Arena Ivo Esquizardi prestigiando. Muitos torcedores estiveram acompanhando a vitória do Brasil. Está ali no cumprimento das jogadoras. Tudo pronto. Dentro de instantes a bola rola. É Paraguai e Bolívia. Torneio internacional de futsal feminino 2023. Aqui na cidade de Xancherê, no oeste de Santa Catarina. Para muitos que não sabem, Xancherê fica a 40 minutos de Chapecó, que é a capital do oeste catarinense. Agora para a foto oficial ali da seleção paraguaia. Para registrar também esse momento tão importante aí para a seleção nessa competição que disputa aqui em Xancherê. Faltando três minutos para uma. Agora vamos para a foto oficial também da equipe boliviana. CBF Futsal TV. Você acompanhando aqui no YouTube e a transmissão amanhã da grande decisão da final. Será às 10h20 ao vivo para todo o Brasil dentro do esporte espetacular da Rede Globo. Será oportunidade, né? A valorização também do futebol feminino pela primeira vez em Rede Nacional em horário nobre. Equipe bastante jovem da Bolívia e também do Paraguai. Oportunidade também para essas meninas estar disputando essa competição e mostrar que também, né, tem aquela vaguinha do time principal. Tudo pronto? A posse de bola vai começar com a equipe do Paraguai. CBF Futsal TV. Aqui você não perde nenhum lance. Próximo ali para sair com a bola, Paola Brits, que é a irmã gêmea da Lorena Brits. Ainda não autorizou. Estamos esperando aí. Falta um minuto para uma. Até a arbitragem dá ok. Público presente aqui prestigiando e acompanhando mais um jogo. Assim fecha o segundo jogo deste sábado. Vamos saber quem vai estar na grande decisão amanhã contra o Brasil. Paraguai ou Bolívia? Faça suas apostas. Arbitragem já confere o cronômetro. Vai autorizar. Aqui na bola pesada. Tudo ok. Agora sim, tá rolando a bola aqui na Arena Ivo Esquissagem Chantirino Oeste de Santa Catarina. É o segundo jogo do torneio internacional de futsal feminino entre a seleção do Paraguai e também a Bolívia. E você não perde nenhum lance aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no nosso canal CBF Futsal TV. É posse de bola que pertence à equipe do Paraguai. Cláudia Romero preferiu tocar mais de lado. Vem na habilidade da Paola Britz com ela, Cláudia. Toque de lado. Jamila. Mais à frente. Olha o chute da camiseta número 10. A Paola Britz na primeira tentativa da equipe Paraguai. A seleção do Paraguai levando o perigo à meta da Bolívia. Toque de bola. Tem velocidade, hein? Siles. A número 8 da Bolívia. Recuperação rápida do Paraguai. Tira ali de qualquer maneira. Deu um chega pra lá. A Galvez chegava na disputa com a jogadora paraguaia. Que é a camiseta número 7. A Cláudia Romero. Arremesso lateral que pertence ao Paraguai. Já cobrado. Vem receber. Paola. Bateu em cima ali da Galvez. Mais um arremesso lateral. Siles. Vem receber a bola. Ivone. Siles. Saiu pela linha de lado. Mais um arremesso lateral. Cobrança rápida. Olha o chute. Por pouco. Por pouco. Não abre o marcador. A equipe paraguaia. Cláudia Romero. Tava ela cara a cara com a goleira. Copa acabou desperdiçando. É a primeira tentativa. Chegou levando perigo à equipe do Paraguai. Toque de bola. Toque de bola. Olívia. Trabalha a bola nessa quadra de defesa. Toque errado. Tem arremesso lateral mais uma vez. Na seleção do Paraguai. Lorena Brits. Prefiro tocar mais atrás. Recebe a bola. Jamila. Toque para Cláudia. Lorena. Deixou para Jamila. Paola Brits. Galvez tentava ali para Lorena. Passe errado. Saiu pela linha de lado. Arremesso lateral. Tchurra já cobrou. Galvez. Chega ali na tentativa para roubar a bola. Em cima ali da jogadora Luna. Já cobrado para a Bolívia. Mandou um chute para frente. A goleira. Opa! Quase por cobertura. Mandou um chute. A Copa. Por pouco não surpreende a Martínez. Bateu na mão aí da goleira. Praticou a defesa. Tem escanteio. Escanteio. Primeiro do jogo. Para a seleção boliviana. Galvez. Vai para a cobrança. Está 0 a 0. Paraguai e Bolívia. CBF Futsal TV. Cobrança rápida. Bem receber. O chute de longa distância. Chegou ali. A Luna arriscou. A bola saiu. Apenas reposição. Já cobrado para a equipe do Paraguai. CBF Futsal TV. É o torneio internacional de futsal feminino. Realizado na cidade de Xancherê, no oeste de Santos. Da Catarina. Luna. Vai para cima. Trabalha a bola. Chama ali na aproximação. Galvez. Chute prensado. Tem arremesso lateral. Para a equipe da Bolívia. Mais atrás. Trabalha a bola. Ivone. Conduz a bola. Chama. Chuga. Chuga. Para cima. Opa. Deu um chega para lá. Não quis saber. Chutou pela linha de lado. Mais um arremesso lateral. Para a equipe da Bolívia. Zero a zero, hein? Paraguai e Bolívia. 17 e 25. Dão o primeiro tempo. Mais um grande jogo. Segundo aqui da tarde. Silis. Recebendo a bola. Para a Bolívia. Mais de lado. Conduz a bola. Ivone. Para a Silis. Mais atrás. Ivone. Recebendo. Ivone. Devolução para a Silis. Em cima ali da marcação. Em cima da Lorena Brits. Tem mais um arremesso lateral. Para a equipe da Bolívia. CBF Futsal TV. Aqui você não perde nenhum lance. Ali na disputa. De 8 para 8. Era a Silis e também a Lorena Brits. Melhor para a goleira aqui. Sai tranquila. Martínez. Já fez a reposição rápida. Vem receber. Cláudia Romero. Lorena Brits. Fase errada. Foi para fora. Arremesso lateral. Galvez. Já cobrou. Ivone. Recebendo. Tchurra. Chega ali para tentar roubar a bola da seleção paraguaia. Bolívia trabalhando. Afasta ali o perigo. Chega ali. Recuperação. É. Houve pé alto. É. A marcação estava em cima ali. Mas não deu nada. Apenas arremesso lateral. Já cobrado. Toca a bola a equipe do Paraguai. Jamila Costa. Mais atrás. Para a Lorena Brits. Aqui pela lá esquerda. Chegava ali no chute da Cláudia Romero. Mais uma vez o Paraguai. Metendo perigo ali na... Na meta ali da Bolívia. Está 0 a 0 em 16 minutos e 3. Arena Ives Guissardi. Você acompanhando com a gente. Aqui. Todos os lances do torneio internacional de futsal feminino 2023. Cláudia. 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 Cláudia Romero. Avançou. Toque mais atrás. Vai conduzindo a bola. Está no campo de ataque. Bateu. E é gol. 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 Do Paraguai. Lorena. Brits. Na boa jogada trabalhada. Sobrou para ela. A número 8. Lorena Brits. Mandou para o fundo da rede. De perna direita. Por baixo das pernas da goleira. que não pôde fazer nada a Copa. Está lá, gente. Agora. 1 para o Paraguai. 0 para a Bolívia. Primeiro chute, né? Tentativa ali levando mais perigo. E ela acabou aproveitando em profundidade, né? Lorena Brits. Acabou marcando o gol. Que vai dando a vitória parcial para a equipe do Paraguai. Mais uma vez o Paraguai está no ataque. Chegava ali. Acabou cometendo falta. Em cima da jogadora boliviana. Arena Ives Guiçard. Aqui em Xancherê. É o futsal. A bola pesada. Você aqui. Não perde nenhum lance. Na telinha. Você acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem muitos torcedores aqui na arena. Prestigiando. Acompanhando esse segundo jogo. Chute da Copa. Tocou mais de lado. Trabalha a bola. Ivone. Mais atrás. Galvez. Recuperação do Paraguai. Tio para cima. Domingo. Sobrou para a Bolívia. Lado esquerdo. Chama ali na aproximação. Ivone. Galvez pede a bola. Recebe. Chega ali na marcação. A Paula. Metendo pressão para cima. A Paula Brits. Deu um chute. Deu um chute para frente. Vai trabalhando. Paraguai. Olha a jogada. Saiu a bola pela linha de lado. Tem arremesso lateral. Para a equipe do Paraguai. Aliás para a Bolívia. Bolívia. Toque. Olha o chute. Riscou hein. Ivone. Bateu em cima da marcação. Galvez. Portales. Falta. Houve falta hein. Em cima da jogadora. Portales. Da Bolívia. Quem chegou cometendo a falta. Foi a Tchurra. Aliás a Cláudia Romero né. Acabou cometendo a falta. Falta aqui pelo lado direito. Galvez. Vai para a cobrança. Mandou o chute. Goleira só acompanhou. É posse de bola que pertence à equipe do Paraguai. Está 1 a 0. 14 minutos e 18. Arena Ivo Esguiçade. Aqui em Xancherê. Mais um torneio que você acompanha. Torneio internacional de futsal feminino. Pega ali tentando roubar a bola. Melhor para a seleção paraguaia. Recuperação. Vai na velocidade. Contra golpe. Foi pelo lado direito. Pintou jogada. É. A número 7. Da equipe do Paraguai. Na velocidade que era jogadora aí a Cláudia Romero. A bola saiu pela linha de lado. Tem arremesso lateral para a seleção paraguaia. Estou bem. Obrigado a você que está aí com a gente. Acompanhando a nossa transmissão. 13 minutos e 59. É a segunda semifinal de hoje. Na primeira já foi definido o Brasil. Já está lá. Amanhã joga às 10h20 esperando por Paraguai ou Bolívia. Arremesso lateral já cobrado. Trabalha a equipe do Paraguai. Recuperação da Bolívia. Na velocidade. Partiu para cima. Conduz a bola. Faz atrás. Toque de lado. Cláudia Romero. Arremesso lateral para a Bolívia. Galvez. Ivone. Ivone recebe mais uma vez. Para Galvez. Aqui pelo lado direito. Bola saiu. Arremesso lateral. Para a equipe do Paraguai. Desde a cobrança. Na velocidade. Vai lá. Cima da marcação. Está 1 a 0 para a equipe do Paraguai. Paraguai. Paraguai 1, Bolívia 0. 13 minutos e 18. Aqui em Xancherê. Na arena. Ivo Esguiçardi. Conduz a bola. Galeano. Chama ali a Sosa. Mais atrás. Sosa recebe a bola. Mandou para frente. Um chute, né? A Lorena Brits. O que saber. Posse de bola para a equipe da Bolívia. Mais uma vez. Chega ali. Condução da bola. Tentava. Dragão Zales. Boa jogada. Trabalhando. A equipe boliviana. Com a Turriuano. Está na quadra de ataque. Recuperação. Melhor para o Paraguai. Entra a velocidade. Partiu para cima. Recebe. Opa. Vi falta. Falta em cima. Da Gonzalez. Falta que pertence à equipe do Paraguai. Era ali na disputa, né? Chegava ali a... A Lorena Brits. Torneio internacional de futsal feminino. Aqui em Xancherê. Vai lá. Paola. Profundidade. Melhor para a equipe da Bolívia. Toca a bola. De pé em pé. Chama ali na aproximação. Melhor. Opa. Tira. Não quis saber de qualquer maneira. Chegava ali a seleção do Paraguai. Gonzalez. Mais atrás. Sosa. Recebeu. Galeano. Recuperação da Bolívia. Chute prensado. Bola saiu. Arremesso lateral. Portales, né? Chegava ali. Bola bateu na jogadora da seleção do Paraguai. Tem arremesso lateral. Flores. Flores. Será que vai para ela? Agora sim. Arremesso lateral. É a número 5, né? A Flores. A... Turriano. Turriano. Flores. Mais atrás. Recebe. Tenta o domínio. Passe errado. Saiu pela linha lateral. Arremesso lateral para a equipe do Paraguai. Gonzales. Já fez a cobrança. Recebeu. Cláudia Romero. Gonzales. Boa chegada. É em profundidade. Chega ali de carrinho. Mandando pela linha de fora, né? Arremesso lateral para a equipe do Paraguai. Portales saiu. Do lado da Bolívia entrou a Gonz... A Gonzaga... Galvez, né? Mais uma vez. Paraguai e Bolívia. Vai ser ligado aqui na CBF Futsal TV. 11 minutos e 15 do primeiro tempo. Tenta a Bolívia. Chegava ali. Houve falta. Chegou cometendo falta. A Cláudia Romero em cima da número 4 da equipe boliviana. Que é a Ana Cocarrira. Falta. Lá pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança. A equipe paraguaia. Turrihuano. Vai receber Galvez no chute. Saiu à esquerda. Da goleira Copa que acompanhou. Trabalho. Condução. Tem mais um arremesso lateral. Para a equipe boliviana. Agora sim. Copa mandou para Martínez. De goleira para a goleira. Para frente. Chega ali. Roubada de bola da equipe boliviana. Para cima. Na marcação. Puxou. Melhor para a Bolívia. Está na velocidade. Chegava ali a Silis. Melhor para o Paraguai. Recuperação rápida. Tem garra, né? Vai para cima. Jogo sul-americano. Saiu pela linha de lado. Tem arremesso lateral. Para a Bolívia. Já fez a cobrança. Mandou para frente. Melhor para a Tchurra. Tchurra. Mandou para frente. Recebendo. Ivone. Mais de lado. Conduz a bola. Bola bateu por último. Na jogadora boliviana. Tem arremesso lateral para o Paraguai. Que bom que você está com a gente. Em mais uma transmissão. Aqui. Na CBF Futsal TV. E toma contra golpe. Na velocidade. Olha o gol. Gol. Da Bolívia. Silis. A goleira deu rebote. E sobrou para ela. Cara a cara. Silis. Na perna canhota. Perna esquerda. Mandando para o fundo da rede. É o gol de empate. Agora. O Paraguai tem um. A Bolívia também tem um. Silis. Camiseta número oito. Acabou marcando o gol de empate. Torneio internacional de futsal. Feminino aqui em Chancherê. E o Paraguai vai no ataque. Chega ali no abafa. A goleira mandando pela linha de lado. Tem arremesso lateral. Já cobrado. Paula Brits. Já cobrou. Recebeu a bola mais uma vez. Olha o chute. Opa. Mais uma vez em Puro Poco. O Paraguai não consegue fazer o segundo gol. Arremesso lateral. Lorena Brits. Já fez a cobrança. Recebendo. Cláudia. Mais atrás. Jamila. Mais de lado. Recebe. Cláudia Romero. Jamila Costa. Para Cláudia. Mais atrás. Chama ali a companheira. Lorena Brits. Mandou um chute para frente. Foi tranquila para a goleira. Praticar a defesa. A goleira Copa mandou para frente. Tenta o contra-golpe. Na velocidade. A Bolívia. Está na quadra de ataque. Mais uma vez. Recuperação. E do Paraguai. Em velocidade. Vai pintar o segundo gol. 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 Do Paraguai. Tchurra. Acabou marcando. Ou melhor. Cláudia Romero. Gente. Na velocidade. A bola sobrou para ela. Perna direita. Cláudia Romero. Está lá. É o segundo gol do Paraguai. Cláudia Romero. Agora. O Paraguai tem dois. A Bolívia tem um. Jogo bastante disputado. É laica. É. E o Paraguai tentava ali mais uma vez. Recuperação de bola da equipe boliviana. Do time boliviano. Chega ali. Roubada. Pressionando. Chegava na pressão. Né. Bola saiu. Pede. Por último que bateu na jogadora da equipe da Bolívia. A Karina Sousa. Tem escanteio. Já cobrado. Recebe. Mais atrás. Toque. De pé em pé. Deixou. Deixadinha. Mais um chute. Defesaça. E no rebote. Acabou desperdiçando. Agora chegava ali mais uma vez. A equipe do Paraguai com a Jamila Costa. Goleira deu rebote. Mas a Jamila não soube aproveitar. Dá 2 a 1 para o Paraguai. 8 minutos e 22. CBF Futsal TV. Mais uma vez. Chega ali o Paraguai com perigo. Tenta roubar a bola. Toque. De pé em pé. Condução. Lorena. Agora sim. Lorena. Recebendo a bola. Mais à frente. Trabalha. A equipe do Paraguai. Lorena. Mais uma vez. Chega ali. Na pressão. No abafo. Vai para cima. Entra na disputa de bola. Mais uma vez. Sobrou o Paraguai. Tentava ali. A jogadinha. Né? A número 9. A Sosa. Nesse instante. A primeira parada técnica. Vamos ouvir o lado da Bolívia. Vamos. Acérquense muchachas. Vamos chicas. Apure. 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 Nos paramos salida de 3. Sí? Salida de 3. Ruth. Empezar a llamarme a la gente. No estás llamando. Estás botando a la primera. Sin ningún motivo. Nos paramos 3 y empezamos a tocar. Tocamos rápido y salimos. Cortamos rápido para rotación. Si me voy a quedar estático al medio, sí me van a quitar el balón. Pero si empiezo a rotar, ellas retroceden igual. Son igual que nosotros para jugar. ¿Vale? Podemos, eh? ¿Vale? De media cancha quiero que vayan 3 metros más arriba, sí? 3 metros empezamos a marcar ahí y les caemos, sí? ¡Vale! 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 Está certo. Ouvimos aí o técnico do lado da equipe boliviana, Mauricio, conversando com as suas jogadoras, orientando nesse tempo técnico de ventas. Por enquanto está dando seleção do Paraguay, né? 2 a 1 para cima da Bolívia. CBF Futsal TV. Aqui você não perde nenhum lance. Toque de bola. Vem receber. A equipe do Paraguay, mais atrás. Cobrou para ela. Low shoot. Vem aqui. Camisa número 8, na condução. Toque de pé em pé, Lorena. Lorena Brice. Toque prensado. Chega ali para ajudar a companheira. Lorena, mais uma vez. Recebendo a bola. Acosta. Arremesso lateral. Já cobrado. Mais atrás. Lorena. Sosa. Vai para cima. Pede a bola. Recebe. Acosta. Mandou um chute para frente. Não foi para ninguém. Foi para a goleira. Foi tranquila para praticar a defesa. Arena Ivo Esguiçard. Em Xancherê, no Oeste de Santa Catarina. É mais uma partida. Aqui na CBF Futsal TV. Obrigado a você. Que nos acompanha aqui na telinha. Estamos aqui no Oeste do Estado. 1h24. Nesse sábado. Que antecede. O Dia das Mães. É véspera do Dia das Mães. Muitos torcedores aqui. Acompanhando. Esse grande jogo. Daqui sai o adversário no Brasil. Será amanhã. 10h20. A grande final. Paraguai estava na quadra de ataque. Recuperação da equipe boliviana. Um chute. Que saber. Bateu em cima da marcação. Posse de bola mais uma vez. Para a equipe boliviana. Mandou para frente. Arremesso lateral. Está 2x1 para o Paraguai. Paraguai 2. Bolívia 1. Tchurra. Na chegada ali. Mandou pela linha de lado. Mais um arremesso lateral. Para a equipe do Paraguai. Obrigado a você que está aí, gente. Com a gente. Acompanhando essa transmissão. Mais uma transmissão ao vivo. Direto aqui da cidade de Xancherê. Oeste de Santa Catarina. Muita gente está ligada aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma tentativa ali. Chute. Bola foi para fora. Posse de bola para o Paraguai. Mais atrás. Conduz. Recebe a bola. Chega ali. Vai trabalhando. Gonzalez. Gonzalez. Mais uma vez. Mandou. Sobrou. O chute. Chute prensado, hein? A Paola Brits. Chute. Chute em cima ali da marcação. Tem arremesso lateral para a equipe do Paraguai. Chega ali. Opa. Jogadinha boa. Mais atrás. De lado. Mandou um chute. Chegou arriscando, hein? Chegou chutando de perna direita. Mais uma vez o Paraguai levando perigo à meta boliviana. O Paraguai vai pressionando. Vai para cima. Vai em busca do seu terceiro gol. Gonzales. Fez a cobrança. Olha o chute. Gol. Do Paraguai. Cobrança rápida. De perna canhota. Perna esquerda. Cobrança de escanteio. Sobrou para ela. Um chute indefensável para a goleira. Está na rede. Paola Brits. Paola Brits, número 10. Marca o terceiro gol do Paraguai. Agora o Paraguai tem um, dois, três. A Bolívia tem um. Cinco minutos e dezenove. Faltando para o final aí do primeiro tempo. Paraguai. Vai na pressão. Mais uma vez. Recuperação. Velocidade. Na Bolívia. Falta. Falta em cima da Galvez. Arbitragem em cima do lance. Acabou pegando essa falta. Falta boa, hein? Falta frontal. Não quis saber, né? Chegou ali na disputa. Foi forte demais. Era a Cláudia Romero, né? Acabou cometendo a falta em cima da Galvez. Sili está próximo da bola. Conversa ali as jogadoras bolivianas. Será que vai vir um tiro direto ou jogada ensaiada? Galvez está ali próximo da bola. Coloca a mão na coxa, né? Está tudo ok com ela. Galvez. O chute na perna esquerda. Saiu. Muito forte, né? Saiu à direita aí da goleira. Acompanhou. Bateu. Houve desvio, né? Tem escanteio. Escanteio. Já cobrado. Tira a equipe do Paraguai. Vai na velocidade. Trabalhando a bola. Vai para o quarto gol. Afasta o perigo, hein? É. Bateu por último na jogadora do Paraguai. É posse de bola. Já feito. Ligação direta. Bateu aí na jogadora. Foi para fora. Arremesso lateral mais uma vez. A equipe boliviana. Galvez. Trabalhando. Chega ali. Na aproximação. Galvez. Mais uma vez. Cínis. Saiu pela linha de lado. Mais um arremesso lateral. Paraguai 3. Bolívia 1. Faltando 4 e 36. Para o final do primeiro tempo. CBF Futsal TV. Aqui você não perde nenhum lance. Bolívia está no ataque. Galvez. Tenta dominar a bola. Bateu em cima da jogadora a Paola Brits. Tem arremesso lateral para a Bolívia. Galvez. Fez a cobrança. Mais atrás. Recebe. Chama. Galvez. Jogada ensaiada. Tenta ali. Recuperação mais uma vez da Bolívia. Olha o contra golpe, hein? Opa. Chegou por baixo, hein? Camisa número 14. Boliviana. Que era a Portales. E pegou forte ali na Paola Brits. Chegou por baixo cometendo a falta. Você vê mais uma vez no detalhe. Chegou por baixo ali. Chegou atrasado na jogada. A Portales. Acabou cometendo a falta. Jogadora. A Paola Brits. Caída em quadra. Três a um para o Paraguai. CBF Futsal TV. Arena Ivo Esguiçarde aqui em Xancherê. É a semifinal da competição. Primeiro jogo. Tivemos hoje de manhã. O Brasil acabou vencendo a Venezuela. O Brasil que está na grande decisão amanhã. Partida essa. Às 10h20. é o torneio internacional de futsal feminino. Várias equipes desde a última terça-feira aqui em Xancherê. disputando esse evento que está sendo realizado pelo Ministério do Esporte e Prefeitura de Xancherê. E para a gente, né? Para o pessoal que não conseguiu ingresso para assistir a grande final. Amanhã, gente, na Arena Ivo Esguiçarde haverá a presença de um Fud Trucks. som ao vivo e também um super telão para você não perder nenhum lance da nossa seleção brasileira. Está saindo a número 10 da equipe paraguaia. Sentiu, né? A Paola Brits. Entrou a Gonzalez. Gonzalez enquadra. Toca na bola. Mais atrás. Mais atrás. Passa errado. Remesso lateral para a equipe da Bolívia. Ivone. Já fez a cobrança. Mandou chute. Opa! Por pouco a Portales não marca, hein? A doleira estava atenta na jogada, hein? A Martínez praticou a defesa. Seria o segundo gol da equipe da Bolívia. Porque houve desvio. 3 a 1 para o Paraguai. Em cima da Bolívia. Você vê no detalhe mais uma vez, né? Ali no campo esquerdo. Cabeceio. A goleira Martínez praticando a defesa. Produz a bola. Siles. Vem receber. Chega ali. Roubada. Recuperação. Copa. Mandou para frente. Vai na velocidade. Mais uma vez. Boa jogada. No drible. Siles. Pelo lado direito. Na quadra de ataque. Então o cruzamento foi forte demais. A bola saiu em arremesso lateral. Futsal feminino. É aqui na CBF TV. Paraguai e Bolívia. Esse grande jogo da semifinal. Por enquanto está dando vitória do Paraguai. Por 3 a 1. Portales. Cílios. Mais atrás. Chega ali a equipe do Paraguai para tentar roubar. Vai na velocidade. Cílios. Na habilidade dela. Melhor para o Paraguai. Recuperação. Saiu. É. A Cílios só acompanhou. É posse de bola para a Bolívia. Faltando 3 minutos e 3. No final do primeiro tempo. Tentativa. Produz a bola. Aqui pela ala esquerda. Velocidade. Vai para cima. Equipe do Paraguai. O chute chega. A goleira ali. De qualquer maneira. A Copa. Tem arremesso lateral para o Paraguai. Você vê no detalhe mais uma vez. Afastando ali o perigo. A goleira foi muito bem. Mais um tempo técnico. Vamos ouvir agora. O lado do Paraguai. O que diz aí o treinador. Vai lançar. Vai lançar. Loret. Vai lançar. Vai ser. Vero. Cláudia. Acá. Nesta posição. Estamos. E vai. Pau. Miren. Pau vai estar acá. Solamente estos. Estos jogadores se andam a mover. Estamos. Este vai ser. Este movimento. E este vai venir acá. Acá vai. Vais a temporalizar, Arvero. E observar este passe. Está. Se você vê que siguen. Hace este. Aí vai ver mi pavo. Se le siguen toda a marca. Observar. Passe a Cláudia. E observa a Cláudia. Para deixar de taco. Ou deixar passar. Se está muito pegado a você. Ela vai fazer este movimento. Cortito e arco. Estamos. Pero não se apuren. Têm 4 segundos. Entendem? O movimento tem que ser justo. 4 segundos para que o las moldes. É. Hay que morrer no antes. Hay que morrer no antes. O técnico conversando para marcar Cílis ali. A jogadora que leva mais perigo pelo lado da Bolívia. Arena Ivo Esguiçardi. Chancherê. Torneio Internacional de Futsal Feminino. Doza bola. Mais um chute. É. Passe errado ainda. Da equipe do Paraguai. Sem direção. A Lorena Brits. Está borriscando apenas posse de bola para a Bolívia. CBF Futsal TV. Todas as informações. Todos os lances. Aqui direto de Chancherê. Do oeste do estado. Matada de peito ali da Portales. Foi forte demais. Não deu para Cílis. Tem arremesso lateral para a equipe do Paraguai. Lorena. Pesa cobrança. Preferiu mais atrás. Um chute. Lançamento. Passe errado. Torneio Internacional de Futsal Feminino. Mais um importante torneio com várias equipes do Futsal Feminino. Representando muito bem cada uma no seu país. Você está acompanhando Paraguai e Bolívia. Dois minutos e dezesseis para o final do primeiro tempo. Chega a equipe do Paraguai. Olha a cavadinha. Tentava ali ser ousada. A Cláudia Romero tentava ali pôr cobertura na cavadinha. Goleira ali. Foi tranquila. A bola foi para fora. Posse de bola já para a equipe da Bolívia. Bolívia vem conduzindo. Cílis. Estou para frente. Bateu por último na jogadora do Paraguai. Cílis. Já cobrou. Mais atrás. Recebe. Nina. Ou seja, Ivone Nina. Mandou para frente. Trabalha a equipe do Paraguai. Houve mais uma alteração no Paraguai. Em volta. A Turriuano Flores. Na equipe da Bolívia. Chega ali. gol para frente. Martínez. Tenta roubar a bola. Melhor para a Copa. A jogadora paraguaia acabou cometendo a carga. Acabou cometendo falta. O jogo está parado. dá 3 a 1 para o Paraguai. 3 para o Paraguai. 1 para a Bolívia. 1 minuto e 27. Faltando aí para o final do primeiro tempo. O torcedor está aqui, né? Acompanhando. É aí. Acompanhando esse grande jogo. E daqui define o confronto entre Brasil. Por enquanto, se persistir esse resultado, teremos Brasil e Paraguai no clássico sul-americano. CBF Futsal TV. Aqui, você não perde nenhum lance. 1 minuto e 3. Faltando para o final do primeiro tempo. Siles. Vem receber. Vai preferir tocar mais atrás. Recebe. Paraguai. A equipe boliviana. Nina. O chute. Siles. Não conseguiu chegar a tempo na jogada. No cabeceio. Bola saiu em arremesso lateral. Cláudia Romero. Ainda não autorizou. Cláudia Romero. Dou o chute para frente. Tentava ali. A velocidade. Olha o Paraguai. Afasta de qualquer maneira. Tem habilidade, hein? Vai a Bolívia. No contra-golpe aqui. Siles. Pelo lado direito. Dominou. Talvez. Talvez. No chute. Chute mascado. Agora toma contra-golpe. Na velocidade do Paraguai. Vai pintar mais um gol paraguaio. Defesaça da goleira. Foi muito bem, hein? Copa praticou a defesa. Nessa velocidade arrancava ali para o lado esquerdo. Do chute ali da Lorena Brits. A goleira praticou a defesa. Reta final do primeiro tempo. 3 a 1 para o Paraguai. Torneio internacional. De futsal feminino 2023. Vai trabalhando. Vai trabalhando. Bolívia. Siris. Tio Brasileiro. Melhor. Vai jogar. Passa e fora. Saiu. Final do primeiro tempo. Paraguai 3. Bolívia 1. Por enquanto. Está dando. A equipe paraguaia. Nesse intervalo de jogo. CBF Futsal TV. Aqui você não perde nenhum lance. Todas as emoções dessa partida. Você acompanhando o nosso canal. Aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. 13 horas e 41 minutos. Intervalo. Daqui a pouco. A gente retorna. Chancherê segue em frente. Com uma prefeitura que investe cada vez mais na geração de novos empregos. Para isso investiu na pavimentação do Distrito Industrial Libera Casa Grande. E também ampliou o Distrito Industrial Pedro Bortoluzzi. Onde mais de 20 empresas já começam a ser instaladas. E quem tem visão de futuro faz muito mais. Por isso a prefeitura de Chancherê apresenta mais uma grande ponte para o futuro. Vem aí o novo Parque Industrial Nascer do Sol. Aqui serão instaladas mais de 40 empresas que irão receber seus terrenos com infraestrutura completa. Com rede de água, energia elétrica, internet e asfalto em todas as ruas e acessos. A localização é estratégica. As margens da duplicação da BR-282 a menos de 2 quilômetros do centro da cidade e próximo ao aeroporto municipal. O novo Parque Industrial de Chancherê foi pensado para você que quer empreender e crescer em uma cidade preparada para novos desafios. Visite e invista em Chancherê. Acesse chancherê.sc.gov.br e saiba mais. Prefeitura de Chancherê. É trabalho, trabalho e mais trabalho. Oi gente, eu estou passando aqui para mandar um recado para todas e todos que estão participando do primeiro torneio internacional de futsal feminino. Nós aqui do Ministério do Esporte estamos muito felizes em participar ao lado da Prefeitura de Chancherê. O esporte voltou a ser prioridade no Brasil e um dos principais objetivos é promover o desenvolvimento do futebol feminino em todas as regiões do país, que é tão grande e diverso. E para cumprirmos nossa meta, disseminar a prática do futsal é super importante para nós. Vamos garantir que meninas e mulheres tenham as melhores condições para praticar futebol e futsal. Por isso lançamos no final de março a Estratégia Nacional do Futebol Feminino. Com essa importante política pública, vamos buscar a equidade de gênero, combater racismo, o preconceito, reduzir as desigualdades e incentivar a participação das mulheres em posições de gestão. Juntas somos mais fortes, podem contar comigo e com o MESP nessa luta. Muito bem. Ok, voltamos aqui da Arena Ivo Esguissardi em Chancherê, Santa Catarina. Intervalo de jogo. Você está acompanhando Paraguai e Bolívia. Por enquanto vai dando a equipe paraguaia que está vencendo pelo placar de 3 a 1. Você vê agora nos detalhes, os principais lances do primeiro tempo. A equipe paraguaia já chegou pressionando, né? Logo ali na primeira tentativa que teve, por pouco já não abriu o marcador. Nessa jogada, né? A goleira mandou um chute por pouco, não surpreende, né? De goleira para a goleira. Por pouco a Copa não surpreendeu a Martínez. É um jogo bastante equilibrado e você vê esse gol, né? A boa jogada rápida da seleção do Paraguai. Envolvente ali, chute por baixo. Lorena Prince, perna direita acabou andando em profundo das redes. Paraguai que abriu o marcador. Na sequência, mais um chute que você vê aí na... da equipe da Bolívia. E a goleira praticou essa defesa e no rebote, gol da Silis. Descontando, né? Para a equipe da Bolívia. Mais uma tentativa, né? Paraguai mais uma vez na quadra de ataque. ou marcando o segundo gol. Cláudia Romero recebeu a bola. Acabou estufando ali de perna à direita. Esse é o segundo gol da equipe do Paraguai. Por pouco, não sai o terceiro, né? No rebote. Deu ali a goleira copa. E a jogadinha rápida, né? Na cobrança de escanteio. Pintando o terceiro gol do Paraguai com a Paola Prince. Paola, camiseta número 10. Acabou marcando o terceiro gol da equipe do Paraguai. Esses são os melhores momentos da primeira etapa do jogo que está sendo realizado aqui em Xancherê, de Paraguai e Bolívia. Tentava ali o contra-golpe, né? A goleira saiu muito bem. Numa bafa praticando a defesa. Paraguai mais uma vez na quadra de ataque. A Lorena Brintz, que chegava ali agora com o perigo. É o torneio internacional de futsal feminino. E o Brasil, gente, está na grande final. A torcida fez uma linda festa nesse sábado. frio e com o sol aqui em Xancherê. Vamos acompanhar a disputa na vaga e na... para a grande final do torneio internacional de futsal feminino. O Brasil que enfrentou a Venezuela, vencendo por 2 a 0 e garantindo a primeira vaga na final do torneio. Os gols da seleção foram marcados por Gisele, a parecida Portes da Rosa e Lívia. A disputa no terceiro e quarto lugar será realizada neste domingo às 7 horas. E às 10h20 acontece a disputa de melhor equipe do torneio internacional de futsal feminino. Evento que está sendo realizado pelo Ministério do Esporte e Prefeitura de Xancherê. Lembrando que para quem não conseguiu o ingresso para assistir a grande final, em frente à arena e vez que sabe, já verá a presença de fã de trunks, som ao vivo e também um super telão para você não perder nenhum lance. O Brasil já está lá, né? A grande decisão e espera amanhã por Paraguai ou Bolívia. com esse resultado vai dando Brasil e Paraguai. Vai ter transmissão ao vivo no Sport TV na Rede Globo dentro do esporte espetacular para todo o Brasil e também aqui no canal da CBF Futsal TV. Por enquanto as equipes não voltaram em quadra. Intervalo de jogo. Você que está aí com a gente acompanhando através no YouTube sejam todos bem-vindos. esse é o canal da CBF Futsal TV. Iniciou ainda na última terça-feira torneio que segue até amanhã encerrando aí a participação. Brasil invicto, né? Três jogos e três vitórias. Que campanha maravilhosa vaza aí a seleção brasileira do técnico Wilson Saboy. oportunidade, né? Também aí para as meninas algumas convocadas pela primeira vez. Mais um grande evento sendo realizado em Xancherê. Para muitos que não sabem na arena Ivo Esquissardi fica na cidade de Xancherê no oeste de Santa Catarina a 40 minutos de Chapecó. 2015 houve um tornado aqui na cidade houve destruição não sobrou nada desse gidade. E agora, né? O pessoal construiu uma arena top uma arena que recebe grandes eventos inclusive várias seleções também que vêm para cá para disputar e também usufruir desse grande espaço que é a arena Ivo Esquissardi aqui em Xancherê. 13 horas e 51 minutos neste sábado 13 de maio véspera que antecede o dia das mães. se inscreva no nosso canal CBF Futsal TV e você pode estar acompanhando todas as transmissões com a melhor qualidade sempre. E está chegando a hora, hein? da gente viver muitas emoções na grande final do torneio internacional de futsal feminino. é neste domingo às 10h20 na arena Ivo Esquissardi para o pessoal aqui da região oeste reúna a família e venha torcer com a gente para a nossa seleção brasileira. tem também a torcida solidária, né? Para você que vai assistir os jogos neste domingo dói um quilo de alimento não perecível cobertores ou roupas de frio. Você que vai assistir então os jogos do torneio internacional de futsal feminino aqui na arena Ivo Esquissardi Participe, né? da torcida solidária e doe um quilo de alimento não perecível cobertores ou roupas de frio e faça uma família feliz. Equipes ainda não retornaram em quadra Vitória parcial em Paraguai 3x1 para cima da Bolívia Lembrando que não tem cobrança de ingressos hein? Porque esse torneio está sendo realizado o torneio internacional de futsal feminino evento realizado pelo Ministério do Esporte e também a Prefeitura de Xancherê por isso não tem cobrança de ingressos totalmente gratuito do povo vir pra cá e também apoiar e torcer pela nossa seleção brasileira retornando em quadra a seleção boliviana agora seleção do Paraguai também em instantes teremos aí o segundo jogo o segundo tempo né pra definir quem vai aí pra grande decisão é amanhã gente 10h20 da manhã Brasil já tá lá esperando aí por Paraguai ou Bolívia CBF Futsal TV se inscreva no nosso canal e você pode estar acompanhando todos os jogos e todos os lances o torcedor aqui aproveita né entre um intervalo e o outro toma aquele lanchinho aproveita pra ir no banheiro pra agora sim né pra acompanhar esse segundo jogo tranquilo esse segundo tempo de partida lembrando que tivemos o primeiro jogo anteriormente né o Brasil jogou com a Venezuela e o Brasil que venceu pelo placar de 2x0 Bolívia já está em quadra seleção paraguaia conversa ali com o seu técnico os últimos ajustes agora sim tudo pronto vamos lá bola vai começar vai começar a rolar nesse segundo tempo tudo ok a posse de bola que pertence à equipe da Bolívia Silis deu o pontapé já iniciou que arbitragem mandou dar uma segurada ainda vamos lá não autorizou agora sim cerou o cronômetro tudo pronto agora sim está rolando segundo tempo de Paraguai e Bolívia aqui na CBF Futsal TV aqui você acompanha todos os lances e você não perde nenhum muito obrigado pelo carinho da sua audiência pra você que acompanha mais um jogo é o torneio internacional de futsal feminino 2023 evento esse que é realizado em Xancherê Santa Catarina chegava ali a jogadora Silis posse de bola pra equipe do Paraguai mais atrás recuando pra goleira Martins mandou o chute pra frente mais uma vez trabalha a bola Paola Brits no chute prensado bateu em cima daí Rony arremesso lateral pro Paraguai Paola Brits fez a cobrança mais atrás recebendo Jamila chegava ali com Lorena recuperação do abafo bateu por último na jogadora da Bolívia arremesso lateral pro Paraguai Lorena toque atrás Jamila Martínez vai mandar pra frente chute tentava ali jogada com a Lorena Brits forte demais foi pra goleira a Copa trabalha Bolívia chega ali recomposição de bola toque mais a frente recebendo a número 5 mais atrás toque de pé em pé Silis recebendo a bola por enquanto tá dando Paraguai hein gente 3 a 1 pra equipe do Paraguai Paola Paola Brits Lorena Brits de irmã pra irmã Silis Ivone 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 tentava ali receber a bola foi pra fora arremesso lateral pro Paraguai Jamila já cobrou passe errado da Lorena Brits saiu em arremesso lateral arremesso lateral para a equipe da Bolívia mais de lá toque pé em pé tenta ali chegar pra roubar a bola na marcação mais atrás de lá no domínio Paola pra Lorena Lorena ali a jogada pra Jamila foi forte demais não acompanhou a jogada arremesso lateral pra equipe boliviana Galvez pede a bola na aproximação Silis vou pra frente bateu por último na jogadora Cláudia Romero do Paraguai arremesso lateral 17h45 faltando 17h40 no final de jogo a Arena Ivo Esguiçarde na cidade de Xancherê é o torneio internacional de futsal feminino 2023 toca de lá recebendo vai lá Jamila chega em cima ali na marcação a Galvez bateu por último na jogadora do Paraguai arremesso lateral pra Bolívia cobrança feita pela Galvez trabalha a bola passa errado arremesso lateral toque mais atrás de lá Martins trabalhando vai mandar um chute pra frente chega faz perigo recuperação mais uma vez do Paraguai tá na quadra de ataque trabalha passa errado ali na recuperação bateu por último na jogadora Jamila do Paraguai mais um arremesso lateral pra Bolívia Copa trabalhando mais de lá lado esquerdo chega ali na pressão a Cláudia Romero forçou e conseguiu um arremesso lateral Paola Brits 3 a 1 pro Paraguai segundo tempo de jogo aqui em Chancherê mais um chute defesaça da goleira agora quem arriscou foi a Cláudia Romero goleira aí praticou a defesa a Copa no canto direito vai na pressão Paraguai segue na quadra de ataque trabalha conduz a bola passe de pé em pé desviou mais uma tentativa ali que chegava da seleção do Paraguai a bola saiu pra fora posse de bola pra Bolívia pede aqui na aproximação Churra Galvez não conseguiu saiu mais de lado toque curtinho vem trabalhando a equipe do Paraguai Lorena Cláudia Romero Cláudia pra Lorena Paola Brits olha assim Paola Brits recebendo olha o Paraguai chegando com perigo mais uma vez saiu a goleira a Copa chegou ali na cara do gol agora a Lorena Brits acabou puxando houve falta juiz em cima do lance acabou marcando a arbitragem acabou marcando falta e pertence a equipe do Paraguai Gonzales já fez a cobrança recuperação sobrou afasta o perigo de qualquer maneira tenta ali a Bolívia descontar Churra chama aqui na aproximação número 10 da equipe do Paraguai é a Nina da equipe boliviana jogo é rápido é Cailá Churra recebendo a bola de menos Churra mais atrás trabalha com a goleira passe de pé em pé tenta ali o domínio tenta escapar da marcação chega ali na condução da bola vai levando melhor para a boliviana bateu por último na número 9 do Paraguai já cobrando cobrada remessa lateral vai tocando passe de pé em pé chega ali Bolívia está no ataque passe de pé em pé agora sim lançamento fasto perigo mais uma vez sobra para a Bolívia Churra pede aqui no lado esquerdo em cima da jogadora paraguaia então lançamento tentou conduzão olha o chute é mais um chute aí da equipe boliviana chegou ali com perigo a Portales dominou a bola saiu o goleira só acompanhou de pé na direita Paraguai está na quadra de ataque mais uma vez ali arbitragem entendeu como lance normal segue o jogo pedindo falta mas não marcou em cima da Gonzales chega ali tem jogadora boliviana caída em quadra número 14 olha o gol gol a equipe da Bolívia e tem jogadora caída jogadora está caída em quadra parando ali para o atendimento médico antes na disputa de bola jogadora boliviana já estava caída sobrou ali acabou descontando houve um choque com a goleira goleira da equipe do Paraguai chocando com a número 14 a Portales Portales se deu mal está caída no gramado e na sequência chute ali da número 3 mandando para o fundo da rede a Montalvo Flores acabou fazendo aí o segundo gol da equipe boliviana agora o Paraguai tem 3 a Bolívia tem 2 jogadora continua caída ainda em quadra mas a arbitragem marcou o gol gol para a equipe da Bolívia sai ali sentindo né a jogadora boliviana que é a Portales tudo ok dá 3 a 2 para o Paraguai faltando 13 e 40 para o final de jogo jogo bastante equilibrado 3 a 2 lembrando que esse resultado no futsal é pouca diferença né gente porque num lance rápido pode empatar Paraguai vai trabalhando conduz a bola recebendo mais de lá vai para cima tentava ali arremesso lateral para a equipe Paraguai Gimenez vai para a cobrança toque mais atrás para Sosa de Mendes Sosa estava ali receber a bola Karina Sosa remesso lateral já cobrado para a Bolívia passe de pé em pé mandou para a frente estava ali condução recuperação da equipe Paraguai velocidade aqui pela ala direita opa tentava ali o domínio e por pouco não sobrou uma boa jogada ali mas o leira só acompanhou foi pela linha de lado apenas posse de bola para a equipe da Bolívia CBF Futsal aqui você não perde nenhum lance é a segunda semifinal desse sábado para Paraguai e Bolívia está 3 a 2 para o Paraguai 12 minutos e 35 para o final de jogo mais uma semifinal vai para cima mais uma jogada ali forte demais não conseguiu chegar a tempo na jogada a Jimenez Carbagio lançamento foi forte demais foi para fora é posse de bola para o Paraguai Montal remesso lateral já cobrado vem receber equipe boliviana toca a bola chuva estava ali ligação direta melhor para o Paraguai recuperação bateu por último na jogadora boliviana apenas posse de bola para o Paraguai torneio internacional de futsal feminino 2023 direto da arena aí foi esguiçado você acompanhando todos os lances todos os detalhes está na quadra de ataque vai para cima quem sabe agora o chute defendeu o goleiro mais uma vez o rebote goleiro defendeu a Bolívia levando o perigo mais uma vez sobrou para ela chuga goleiro defendeu mais uma vez e de frente mais uma tentativa que chegava por pouco a Bolívia não consegue o gol de empate e tem jogadora do Paraguai caído em quadra faltando 11h39 para o final de jogo CBF Futsal TV aqui você não perde nenhum lance você acompanhando com a gente obrigado agora você vê no detalhe ali a jogada sobrou para a camiseta número 3 aí a zaga acabou afastando o perigo era Montalvo que chegava ali com mais uma boa jogada conseguiu escanteio pelo lado esquerdo lembrança feita sobrou mais atrás um chute sobrou ali para o número 11 boliviana que era Galvez Bolívia está na quadra de ataque vai lá defesa agora Chuga Galvez Galvez para Chuga trabalhando a bola não estava no talim pedindo a bola não foi para ela Chuga recebendo mais uma vez acerrado sai ali a goleira tranquila trabalhando Galvez a Bolívia tenta pelo menos gol de empate por enquanto está dando o Paraguai está 3 a 2 arbitragem marcou houve falta arbitragem em cima do lance acabou marcando essa falta que você vê no detalhe bateu na mão da jogadora boliviana vai para a cobrança Paraguai que está vencendo Cláudia Cláudia Romero a próxima da bola Lorena Briggs está aqui na direita recebe Lorena mandou um chute bola foi para fora posse de bola que pertence à equipe da Bolívia 10 minutos e 53 voltando para o final de jogo da 3 a 2 para o Paraguai o Brasil o Brasil já está lá na grande decisão é amanhã Brasil por enquanto está dando Brasil e Paraguai mas a Bolívia não quer saber está indo para cima está partindo quer o gol de empate Galvez lançou chega ali afasta zaga de qualquer momento trabalha a bola produção toque de pé em pé fez o lançamento sobrou ali para a goleira foi tranquila a Copa mais um chute chega ali afastando o perigo a Jamila tocou mais de lado passe de pé em pé recebe Jamila forte demais não conseguiu chegar a tempo na jogada saiu para fora arremesso lateral para a Bolívia Galvez Ivone Ivone Galvez Silis tentava ali a jogada saiu em arremesso lateral para o Paraguai Torneio Internacional de Futsal Feminino 2023 aqui na cidade de Xancherê Santa Catarina CBF Futsal TV se ligado que a gente se inscreva no nosso canal você pode estar acompanhando todos os lances todos os jogos também em loco amanhã como se é a transmissão de dois jogos bem-vindo na velocidade roubada recuperação do Paraguai chega ali a camisa segundo 10 na habilidade chega por baixo e vibra a jogadora da Bolívia tem escanteio para o Paraguai mais uma vez olha o chute bateu em cima a goleira a Copa foi para praticar a defesa mandou para frente tentava ligação direta com a Valves tentava com cobertura ali na goleira Martínez fez a defesa tenta ligação direta conduz a bola prefere tocar mais atrás Paula Britz vai-se lá Lorena Britz de irmã para irmã Lorena para Paula chega ali Lorena Britz recebe a bola Paola Gonzales Paola Lorena passa errado saiu pela linha de lado aqui na sua lateral 3x2 para o Paraguai Paraguai 3x2 para a Bolívia 8x30 para o final de jogo Paraguai vai segurando e a equipe boliviana vai em busca e do gol de empate bola forte demais a Nina não conseguiu chegar na jogada emesso lateral Gonzales já fez a cobrança condução passe de pé em pé Cláudia gol para frente bola foi para fora a posse de bola para a seleção boliviana Arena Ivo Esguiçardi em Chancherê recebendo as seleções várias seleções que estão aqui em Chancherê desde a última terça-feira amanhã teremos encerramento na grande final jogo marcado para as 10h20 da manhã o Brasil já está lá né o Brasil que venceu a Venezuela anteriormente na primeira semifinal com o jogador de 2x0 chega ali com o perigo mais uma vez trabalho pico do Paraguai vai em velocidade arrancando tocou vai pintar mais um gol na trave era Paola Brits arriscou a bola beijou a trave de travessão quase o quarto gol da equipe do Paraguai tem escanteio Cláudia Romero vai para a cobrança você vê no detalhe o chute da tenhotinha dela beijou o poste bateu na trave cobrança remesso lateral para a equipe da bolinha 7 minutos e 20h Portales domingo melhor para a Lorena vemos mais uma alteração aí na seleção paraguaia número 13 a Gaeliano já está em quadro também vai tocando a bola equipe da Bolívia Ortega pede mais à esquerda agora sim recebe pega ali tentava recuperação equipe da Bolívia está na quadra de ataque Ortega muito bem mais de uma vez Ortega número 12 estabilidade passe de pé em pé quinto gol de empate maneira mais um chute e aí mais um chute desviou na número 13 da equipe do Paraguai foi para fora tem escanteio escanteio para a Bolívia já cobraram sobrou desviou ali por último na jogadora da equipe da Bolívia então a posse de bola para o Paraguai já Martins mandou para a frente tentava ali ligação direta recebe trabalha Lina Portales ali perde a bola melhor é a bola saiu posse de bola da Bolívia está 3 a 2 faltando 5 minutos e 40 para o final do jogo mais uma vez olha o chute olha só aí mais uma chegada da Cláudia a última dela acabou saindo o bola riscando ali perna direita goleira no cantinho para ativar a defesa tem escanteio para o Paraguai Brançafei recebe chama ali Jamila Lorena Jamila toca já que bonito pé em pé foi para secar a Galeano não entendeu a jogada foi para fora emissão lateral já quebrada vai para cima e entra aí o gol de empate recebe Nina quem tacou a bola é a Ana vai para frente Ana Wanka com Carria vai receber Nina o Anka o Anka tem o braço a Júlio segue falta agora houve falta pegou um por baixo a Portales cometendo a carga eles reclamam de uma possível mão né mas a ele traz entendeu como lance normal na sequência né a moça sofrer da carga houve falta em cima da número nove do Paraguai que é a Liscarina Sosa 4 e 37 faltando aí para o final de jogo Paraguai 3 2 para Bolívia França feita vem receber mais atrás chega ali Lorena deu um chute deu para frente isolou torneio internacional de futsal feminino evento esse realizado pela prefeitura de Chanchere e também o governo não tem cobrança de ingresso é totalmente gratuito para todos esses dias e desde a última terça-feira Portales pede ali para receber mas Nina preferiu o toque mais à frente recuperação de bola agora sim conduz a bola na velocidade lá no esquerro um chute pede perna para a direita a bola que pertence à seleção do Paraguai mais uma vez agora houve choque ali das jogadoras a número 13 a Nina pouco aumentando falta chegava ali na disputa meteu falta em cima da jogadora do Paraguai próximo da bola Paola Brits é a número 10 Paola e Lorena são irmãs gêmeas olha só que legal jogando e representando muito bem o seu país seleção do Paraguai vai para a cobrança deixou chute olha só desviou bateu por último na jogadora do Paraguai foi para fora bateu por último na Gonzales 3 e 45 para o final de jogo é a segunda semifinal esse sábado vai ser ligado com a gente através aqui do Facebook da CBF Futsal TV e está ali Galvez Bolívia está na quadra de ataque recebe mais uma vez Galvez com mais de lá recuperação rápida menor para a seleção do Paraguai mandou chute a bola bateu em cima da Wanka foi para fora tem arremesso lateral para equipe do Paraguai seleção Paraguai está vencendo está vencendo pelo placar de 3 a 2 jogo bastante truncado muito disputado e quem está se dando bem por enquanto é o Paraguai recebe portadas Wanka mais atrás pede Galvez Wanka recebendo deixou jogada não se entendeu qual número 8 acabou deixando a Silis bola foi para lá fora passe de bola para o Paraguai CBF Futsal TV aqui aqui você não perde nenhum lance você acompanhando com a gente por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência estamos aqui em chão cheiro de sangue da Pataria mais uma vez perde um tempo técnico o melhor mandou dar uma seguradinha tinha pedido o tempo técnico mandou dar uma segurada tem posse de bola tem falta que pertence a seleção paraguaia lá pelo lado esquerdo vai para a cobrança vai lá o Paraguai vai em busca do seu quarto gol para ampliar ainda mais essa vantagem Paola Brits está na bola deixou para a Cláudia Romero tem duas jogadoras na barreira será que vai pintar jogada ensaiada? Cláudia Romero vai para a cobrança jogada ensaiada para a Paola um chute em cima da jogadora da Bolívia saiu arremesso lateral Paola Brits chama ali as companheiras na aproximação vem receber Lorena de Paola para Lorena mais atrás Martins do para a frente um chute de goleira para goleira foi para a copa Galvez do para a frente recebi ali oitava número 14 ela não soube aproveitar essa jogada seleção paraguaia vai na pressão vai para cima mais uma vez vai pintar o gol do Paraguai gol 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 para o Paraguai sobrou na dividida roubada de bola sobrou para a Gonzales estava livre não tinha a goleira acabou ficando vendida na primeira jogada ela teve o trabalho de só empurrar profundo da rede número 2 a Verônica Nair Valejos González marca agora instalamos gente chamamos de que lado chamamos este lado vem que hemos dicho que quando venga o balão hago passe largo do passe largo se tenho meto o balão para ser fondo vou buscar em este caso Ingrid não vai ser a buscar você te quedas não vai vai largo a buscar passo e passe passe entendido repetimos outra vez passe Kim vai balão vengo a pedir vamos nos armamos suelto o balão ao lado largo se tenho linha de balão passe largo para meter fundo e passe e passe tá aí né o tempo técnico pedido aí para as seleções ouvimos o técnico da seleção da Bolívia que orienta aí as suas jogadoras Bolívia que tá perdendo para o placar de 4 a 2 para a equipe do Paraguai seleção Paraguai tá levando a melhor 2 minutos e 6 para o final de jogo essa é a segunda semifinal deste sábado aqui na Arena Ivo Esquisar de Enxancherê Santa Catarina Torneio Internacional de Futsal Feminino 2023 evento esse realizado pelo governo do estado governo federal e prefeitura de Enxancherê autorizou bola tá em quadra tá rolando toque de pé em pé Portales Bolívia vai em busca aí do gol precisa marcar 2 lá por enquanto tá perdendo quem tá levando a melhor é a seleção do Paraguai não chute sobrou mais uma vez bateu em cima ali da da Lorena Blitz recuperação de bola mais uma vez da Bolívia condução mais de lá chega ali goleira também tá auxiliando tá na quadra de ataque não chute pra fora não quis saber a Lorena Blitz não chega pra lá remesso lateral pra equipe boliviana Portales já fez a cobrança trabalhando passe de pé em pé Portales Galvez Portales aqui pra goleira aqui pra goleira copa passe de pé em pé chama ali Vanessa a número 20 Vanessa levantou quieta segunda goleira que entrou em quadra Portales talvez tira mandou um chute vai pintar o gol olha só ufa por pouco seria o quinto gol do Paraguai pra ser vindo aqui não tinha goleira né tava aberto é reta final do jogo tem jogadora tem jogadora do Paraguai caída em quadra Cláudia Romero chegava ali na disputa acabou o pé alto ali acabou pegando a jogadora do Paraguai jogo tá parado reclama ali com a mão próximo do ouvido da orelha né reclamou do pé alto nessa jogada da jogadora adversária da Bolívia torneio internacional de futsal feminino 2023 lembrando que essa é a nossa segunda transmissão a gente narrou antes anteriormente Brasil 2 Venezuela 0 agora você acompanhando todos os detalhes de Paraguai e também Bolívia tá se encaminhando pra vitória do Paraguai teremos então amanhã Paraguai e Brasil Brasil e Paraguai jogo marcado pras 10 e 20 da manhã com transmissão aqui na CBF Futsal também no esporte espetacular pra todo o Brasil e no Esporte TV sente ali a a jogadora da seleção paraguaia a mão ali no ouvido vai deixando a quadra retomada Portares trabalhando Bolívia pelo menos busca um golzinho nesse final de jogo então chute chegava ali afasta o perigo sobrou mais uma vez atrás Portares recebendo ali pela na direita tá terminando o jogo tá dando o Paraguai recebendo a bola Bolívia tá na quadra de ataque mais uma tentativa vai ser a última aí do jogo cobrança no esquenteio lançou saiu pela linha do lado vai vai vir vai vir se segue rompe todo raya balão 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 são seis segundos são seis segundos do Paraguai jogadoras jogadoras Paraguai Paraguai teremos a disputa aqui em Xancherê um grande abraço e até amanhã Xancherê mais da BR-282 a menos de dois quilômetros do centro da cidade e próximo ao aeroporto municipal o novo parque industrial de Xancherê foi pensado para você que quer empreender e crescer em uma cidade preparada para novos desafios visite e invista em Xancherê acesse xancherê.sc.gov.br e saiba mais Prefeitura de Xancherê é trabalho trabalho e mais trabalho Oi gente eu estou passando aqui para mandar um recado para todas e todos que estão participando do primeiro torneio internacional de futsal feminino nós aqui do Ministério do Esporte estamos muito felizes em participar ao lado da Prefeitura de Xancherê o esporte voltou a ser prioridade no Brasil e um dos principais objetivos é promover o desenvolvimento